Mãos unidas, pelo Espírito Emmanuel, piscografado por Chico Xavier. Leitura 43, sem esmorecer, ou seja, sem desanimar. Acompanhará tua fé, traduzindo-a em serviço aos semelhantes, como fonte que se confia ao próprio curso, guardando a bondade por destino. Grandes e pequenas ocorrências desfavoráveis sobrevirão, induzindo-te a estaurar no mundo íntimo a revolução dos instintos amortinados, qual se devesse quebrar, em sinistra crise de revolta, a escada que a vida te destinou à escalada para os céus. Entretanto, ainda quando tenhas e comprar o teu equilíbrio a preço de lágrimas, pagarás o tributo sem perder a visão da eternidade que a todos nos envolve em sua flama, em sua chama inextinguível. No claro caminho que te foi reservado, perceberás os lamentos e as injúrias daqueles que acreditam na elevação sem trabalho e se acham esbulhados, isto é, roubados, explorados, pela própria rebeldia, na vala do desencanto. E aqueles outros que transformaram a liberdade em passaporte para a demolição, acabando angustiados na descrença que geraram para si mesmos. Transitarás, auxiliando e construindo, entre os que se imparceiraram com a violência ou que se deterioraram pela cartilha da desagregação. E serás, por tua fé, o alento dos que choram, a esperança dos tristes, a faísca de sol para os que atravessam a longa noite de penúria, o apoio dos abarcurados, a abnegação que não teme estender o braço providencial aos caídos, o bálsamo dos que tombaram e se feriram sem rumo. Concorda com os desígnios de Deus que colocou a flor na erva com o mesmo amor com que acendeu a estrela do firmamento. E segue adiante em teu apostolado renovador, na certeza de que não há lugar e nem dificuldade que o Todo-Poderoso desconheça. Tua fé, tua armadura e teu crisol O crisol seria um recipiente que no passado se purificava a prata, também pode ser um cadinho. Com ela, te defenderás contra as contas arremetidas da sombra e por ela te purificarás através da lealdade ao bem eterno, tantas vezes marcada a fogo de sofrimento. Será ela, por fim, o teu guia para o ingresso na suprema redenção, exigindo, todavia, para a semelhante vitória que te disponhas a abençoar incessantemente e a servir sem esmorecer, ou seja, sem desanimar. Música Música Legenda Adriana Zanotto